Olá pessoal, então chegou aqui o brinquedinho novo que eu tinha falado em sala de aula para meus alunos, comprei no Mercado Livre, então chegou ontem, eu estava ansioso que chegasse e até acabei abrindo a embalagem, nem esperei, mas é isso aqui, é a embalagem dele, aqui então está a caixinha de som, está nessa caixinha, ela tem então entrada para o microfone, para o fone de ouvido, cartão de memória, ela tem o, aqui ela é um radinho também, vamos fixa ela aqui na cintura, o que acontece, o pessoal às vezes fala, o professor usando o microfone em sala de aula, por que não, o palestrante utiliza, o vendedor na rua utiliza, então o som não tem porque está ficando desgastando a voz, então está aqui, aqui está o microfone, ele tem os cortezinhos, prende aqui na orelha, o microfone tem que posicionar bem na frente da boca aqui, conecta ele ali na entrada de microfone, conectar aqui, e aí liga ele aqui, ó, já aumenta bem mais o som, ó, só tem que ter cuidado com a microfonia, tem que cuidar a posição dele, né, dependendo de onde ele fica, ó, ele pode dar, ó, pode dar a microfonia, né, então o ideal é tentar posicionar de uma maneira que não fique, né, mas já dá uma amplificada bem boa no som, ó, aqui então está o carregador, né, de bateria, né, então deixa durante a noite carregando, para usar lá, de repente, da aula 4, 5 horas, né, então, carregadorzinho de bateria, e tem aqui uns cortezinhos para prender o transversal aqui, senão quer prender na cintura, né, e é isso aí, então se, depois eu vou testar em sala de aula, né, ver o que o pessoal achou, né, o que eu achei também, né, na aula, e aí eu faço um outro vídeo dizendo como é que foi a experiência, né, é isso aí então, pessoal.